Olá pessoal, meu nome é Rafael Magalhães, eu sou professor na Universidade Federal de São Jundel-Rei, eu trabalho com filogeografia e genética da conservação de anfíbios, com foco principalmente nas espécies endêmicas do campo pestre, exatamente por isso o professor Lelê, ou Fernando Silveira, como vocês prefiram chamar, me convidou para dar essa aula para vocês, o que para mim é um prazer. Nessa aula eu vou fazer um breve histórico dos estudos biogeográficos realizados na região do campo peste com foco em Anuros, e vou discutir com vocês um pouquinho do estado do conhecimento atual nessa área. Mas antes de começar, eu queria falar com vocês por que os anfíbios são importantes. Então os anfíbios são modelos para o estudo de padrões biogeográficos e processos biogeográficos em áreas de altitude, que é o caso do campo peste, por três motivos. Primeiro, porque eles apresentam alto padrão de riqueza em endemismos restritos em regiões topológicas, complexos, que é o caso, por exemplo, da seta espinhaço, da região da canastra, regiões onde os campos peste são bem distribuídos. Esse endemismo pode ser explicado por uma característica intrínseca da maioria dos anfíbios, que é a baixa capacidade de dispersão, então esses animais tendem a ser muito filopáticos, tendem a ter uma área de vida muito pequena, e as populações tendem a ficar restritas em uma mesma região geográfica durante longos períodos de tempo, favorecendo o isolamento e a diferenciação ao longo do tempo. E, além disso, eles apresentam alta especificidade de habitat devido aos modos reprodutivos. Então, cada grupo de anfíbios possui uma relação distinta com o seu ambiente reprodutivo. Alguns se reproduzem em ambiente de água parada, outros de água corrente. Os que se reproduzem em ambiente lótico, ora, eles dependem de riachos com corredeira, outros dependem de riachos com baixo fluxo. E exatamente essas características únicas desses ambientes reprodutivos, elas são muito específicas de cada espécie, as espécies dependem da presença desses recursos para conseguirem reproduzir e sobreviver. E esses fatores, baixa capacidade de dispersão e alta especificidade de habitat, eles influenciam nessa alta taxa de endemismo que é observada nos anfíbios de topo de montanha e do capo peste. Sobre os estudos com biogeografia de anfíbios no capo peste, o pioneiro foi um estudo realizado pelo Paulo Vanzolini em 1982. Ele foi o primeiro pesquisador que discutiu os possíveis processos responsáveis pela educação da erpetofalna endêmica da Serra do Espinhaço. Apesar do trabalho dele não ter sido feito com anfíbios, o Paulo Vanzolini, nesse trabalho, ele descreveu essa lagartixa aqui, que é a gemodatilus gutulatis endêmica da Serra do Espinhaço, mas ele utilizou essa lagartixa para propor hipóteses sobre processos responsáveis pela especiação das espécies endêmicas do topo de montanha e, especificamente, da Serra do Espinhaço. Como Vanzolini era entusiasta da teoria de refúrios, ele hipotetizou que as distribuições geográficas da fauna endêmica do capo peste poderiam ser explicadas pelas flutuações climáticas do Pleistoceno. Segundo ele, durante episódios climáticos quentes e úmidos, as espécies se fragmentariam. Então, aqui a gente tem uma representação da distribuição geográfica da espécie nos momentos frios e secos, que são os... são... é a característica do clima ao qual as espécies estão adaptadas e nos momentos quentes e úmidos, essas espécies, elas... essas espécies, elas sofreriam fragmentação da sua distribuição geográfica com populações isoladas em topo de morro, tá? E, exatamente por causa desse isolamento, algumas dessas populações, elas sofreriam diferenciação, dando origem no futuro a diferentes espécies. Então, essas... essas populações, elas estariam restritas a... elas estariam restritas a distribuições relituais em topo de morro. Ainda sobre essa hipótese, Vanzolini, ele defende que as espécies de campupé seriam mal adaptadas a condições quentes e úmidas dos eventos interglaciais. Mas, ele não descarta uma hipótese alternativa, que é a especiação in situ. Segundo Vanzolini, algumas espécies, elas estariam muito... elas teriam uma relação muito estrita com algumas características do ambiente, com microambientes específicos. E, cada população ou cada espécie poderia aumentar a sua divergência ao longo do tempo, ocupando diferentes microambientes, dando origem a espécies simparapátricas ou até simpátricas, por especiação ecológica. O pesquisador que, de fato, discutiu pela primeira vez a biogeografia de um filho do campo peste, foi o Ronald Reier, que é esse senhor que vocês estão vendo aqui, que é um pesquisador norte-americano, que trabalhava no Smithsonian, e ele descreveu, nesse trabalho, de 1999, essa espécie de anfíbio bastante simpática, pelo menos eu acho, que é a rupirana cardozói. O Reier se surpreendeu com a descoberta desse anfíbiozinho aqui pelo fato de que a maioria dos endemismos conhecidos no espinhaço era a nível de espécie. Então, a gente tinha, até esse momento, espécies endêmicas do espinhaço, cujas espécies irmãs estavam em outros domínios, no domínio Mata Atlântica, no domínio Cerrado, existiam pouquíssimos grupos supra-específicos endêmicos do espinhaço. Isso, inclusive, para outros grupos, para lagartos, para plantas e etc. Então, dessa forma, antes da descoberta de rupirana cardozói, suspeitava-se que a biota endêmica do espinhaço fosse resultado da colonização recente de espécies que viviam nos domínios adjacentes. Com a descoberta de rupirana, Reier propôs dois seguintes cenários que complementavam a essa ideia de colonização recente. Então, esses cenários foram o seguinte, eles dependiam da distribuição geográfica de rupirana cardozói. No primeiro cenário, Reier assumia que rupirana era um gênero endêmico do espinhaço. Então, neste caso, o Reier propôs que, diferente do que se pensava, que toda a fauna de anfíbios endêmicos do espinhaço tinha sido originária de um único evento de diversificação recente, nesse cenário, ao menos dois episódios de diversificação seriam necessários para explicar os endemismos de anfíbios no espinhaço. um mais antigo que deu origem a esse gênero endêmico e, pelo menos, um mais recente que deu origem às demais espécies cujas espécies irmãs estariam nos domínios adjacentes. Entretanto, o Reier não descartava a possibilidade de que rupirana fosse um problema amostral. como a região era muito pouco conhecida na época, ele não descartava que o gênero pudesse ter espécies que ocorressem em outras áreas, como áreas de caatinga e áreas de Mata Atlântica. Então, ele teria a expectativa de futuros registros na Mata Atlântica ou na caatinga ou extinções nesses domínios. O caso da extinção é um pouquinho mais complicado porque não dá para testar não dá para testar essa hipótese. Mas, nesse caso, o rupirana seria como os outros anfíbios endêmicos. Seria um endemismo a nível de espécie. Outra coisa importante que o Reier destacou na análise zogeográfica que ele fez nesse trabalho é que, como o Campo Pesta é uma paisagem aberta com uma sazonalidade climática muito marcada, espera-se que a biota endêmica do espinhaço seja aparentada com as biotas endêmicas ou com as biotas do Cerrado e da Caatinga. Porque o Cerrado e a Caatinga são domínios com paisagens muito parecidas com as paisagens do Campo Pesta. Ambos são domínios com paisagens predominantemente abertas, ambos são domínios especialmente o Cerrado com uma marcada sazonalidade climática e essa expectativa de parentesco de biota ela já vinha sendo corroborada com trabalhos na área da botânica e com trabalhos de répteis. No caso dos anfíbios, o Raier destaca que é o contrário. A maioria dos anfíbios endêmicos do espinhaço são aparentados com espécies da Mata Atlântica. E a explicação dele é o seguinte, existem pouquíssimas espécies de anfíbios adaptadas a ambientes lóticos, a riachos, no Cerrado e na Mata Atlântica. Inclusive, se vocês forem fazer campo nesses domínios, vocês vão perceber que a riqueza de espécies em riachos é muito baixa. E o contrário acontece na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica é uma disponibilidade muito grande de corpos d'água lóticos e existe uma infinidade de espécies adaptadas com modos reprodutivos adaptados a esse tipo de ambiente. E no campo rupestre existe uma disponibilidade de riachos muito grande também. Então, a hipótese do RAI é que durante períodos favoráveis para a expansão das florestas em direção ao Brasil Central, sobretudo em direção ao campo rupestre, as espécies de floresta elas devem ter entrado em contato com a região do campo rupestre e começado a colonizar esses ambientes que estavam disponíveis. Uma das evidências que ele destaca para corroborar essa hipótese de expansão de florestas é a presença de remanescentes de floresta em algumas regiões de campo rupestre, como por exemplo o Pico das Almas no Espinhaço Baiano e várias regiões da encosta leste do Espinhaço Mineiro. Então a maioria das espécies endêmicas do Espinhaço também está associada a ambientes lóticos, assim como as espécies de Mata Atlântica. Bom, depois de 99, houve um hiato de quase 10 anos sem trabalhos e o próximo trabalho sobre a miota do campo rupestre foi um levantamento de dados de distribuição geográfica da literatura e de coleções feito pelo Felipe Leite, pela Flora Junca e pela Paula Eterovic, esses três pesquisadores que vocês estão vendo aqui nas fotos, nos quais eles mapearam a riqueza e os endemismos no Espinhaço. E aqui o que vocês podem ver no mapa são células mais claras indicando áreas de baixa riqueza e células mais escuras indicando áreas de alta riqueza da neurofauna. E os autores chegaram à seguinte conclusão com esses resultados. A primeira conclusão é que se a gente faz uma divisão aqui do Espinhaço Baiano e do Espinhaço Mineiro, que é uma distribuição biologicamente bastante aceita para vários elementos da miota, a gente percebe que a riqueza é muito maior no Espinhaço Mineiro do que no Espinhaço Baiano. Outra coisa que os autores perceberam bastante importante também é que há uma taxa de endemismos muito maior no Espinhaço Mineiro do que no Espinhaço Baiano. Entretanto, os autores não descartam a possibilidade de que esse resultado esteja enviesado por maior esforço amostral na porção sul do Espinhaço Mineiro, principalmente aqui na região da Serra de Cipó e na região do quadrilátero ferrífero. E esse mapa mostra muito bem o esforço amostral concentrado em uma pequena região do Espinhaço Baiano e uma região maior do Espinhaço Mineiro. Além disso, os autores também comparam a riqueza de espécies no Espinhaço Mineiro com a riqueza total no Estado. E eles destacam que grande parte da riqueza do Estado de Afibio, Zanuro, está concentrada na região do Espinhaço Mineiro. Então, até 2008, 35% de todas as espécies conhecidas no território de Minas Gerais estavam registradas na região da Serra do Espinhaço. Bom, e o que a gente sabe atualmente sobre a anorofauna do campo um pé? Então, a gente vai considerar para a discussão dessa aula campo um pé sentido amplo, que inclui todas essas áreas de altitude que vocês estão vendo aqui, que formam esse arco de áreas de altitude ao redor da bacia do Rio São Francisco. E a gente sabe que os anfíbios anuros, eles apresentam alta riqueza e alta taxa de endemismo nessas regiões. Então, vamos tomar como exemplo três regiões bem conhecidas desse arco de áreas altas que eu falei com vocês, que são a Serra do Pinhaço, a região da Serra da Canastra e a de Jacenses e a região da Chapada do Veadeiro. O que a gente sabe sobre riqueza e endemismos nessa região atualmente? Bom, na tese do Felipe Leite de 2012, ele fez um levantamento de toda a riqueza de espécies do espinhaço e ele encontrou 163 espécies registradas, das quais 47 são endêmicas dessa região. Um total de 20, uma taxa de 29% de todas as espécies conhecidas para a região só ocorrem aqui na Serra do Espinhaço. Esses números estão desatualizados porque de 2012 para cá algumas outras novas espécies endêmicas foram descritas para a região do Espinhaço e se a gente for adentrar as subregiões do Espinhaço, o Espinhaço Baiano, Espinhaço Mineiro, Quadrilátero e Ferrífero, esses padrões de endemismo variam bastante. Houve um aumento de esforço a mostrar em relação ao trabalho de 2008, mas de fato a riqueza e os endemismos eles continuam sendo maiores no Espinhaço Mineiro. Sobre a região da Serra da Canastra, a riqueza é bem menor e a gente percebe uma relação especiária bastante clara aqui, como é esperado na biogeografia de ilhas, então a gente tem uma área menor, com uma riqueza menor, são apenas 38 espécies registradas, das quais 16% são endêmicas restritas da região da Canastra. E a gente tem uma área que é meio atípica, que é uma área pequena, que é a região das Chapadas Veadeiros, mas que é uma área que é considerada uma das áreas de maior riqueza dentro do Almino Cerrado, com 54 espécies de anfíbios, das quais sim são endêmicas. Eu trouxe para vocês esses exemplos de diferentes regiões fisiográficas no campo rupestre, mas a gente ainda tem espécies endêmicas com ampla distribuição nesse arco, ou que ocorrem em todo o arco, algumas espécies ou alguns complexos de espécies, ou que ocorrem em áreas mais amplas. Por exemplo, a gente tem espécies que ocorrem na região da Chapada dos Veadeiros, na região do Planalto Central, na Serra da Canastra, e aqui nas Serras do Sul de Minas, do Quadrilátero e Ferrífero. Esses padrões variam de espécie para espécie. Esses endemismos, eles são tão conspíquos que eles influenciam nos padrões de endemismos que são observados por o Cerrado como um todo. Então, as EV de colaboradores publicaram esse artigo em 2016, no qual eles usaram dados de distribuição geográfica de anfíbios e répteis para definir a área de endemismo dentro do que eles chamam de bioma ou domínio cerrado. Eles identificaram 13 diferentes áreas de endemismo, das quais seis, ou seja, quase metade são áreas de altitude com afloramentos, com campos associados a afloramentos de areminito, quartizito ou minério de ferro. Ou seja, são áreas com campo rupestre no sentido mais amplo. Então, essas áreas incluem a Chapada dos Guimarães, que vocês veem aqui enumerada pelo número 1, que fica no estado do Mato Grosso, que apesar de ser uma área que está em cotas altitudinais menores do que a média do campo rupestre, que está entre 800 e 900 metros, ela possui importantes afloramentos de areminito com áreas de campo associadas a esses afloramentos e espécies endêmicas associadas a essas áreas. A gente tem também o Planalto Central do Brasil, que está representado aqui como quatro, que inclui áreas de altitude, por exemplo, no Distrito Federal. Temos a Serra do Espinhaço, que é a área com maior riqueza em endemismos, temos o Planalto de Caiapônia, e aqui eu gostaria de fazer um adendo que está representado aqui pelo número 7. As espécies que foram registradas aqui, elas não estão associadas diretamente a ambientes rupestres, entretanto, essa área é uma área muito, muito pouco amostrada, então existe um potencial muito grande de descoberta de novas espécies associadas a ambientes rupestres nessa região. Temos também o Planalto de Veadeiros, que a gente já discutiu um pouquinho aqui, e temos a região da Serra da Canaça, que está representada pelo número 10 aqui. Bom, especificamente sobre a fauna do campo rupestre, entre 2008, quando saiu aquele trabalho de lei de colaboradores, em 2016, não foram publicados trabalhos de biogeografia. O primeiro trabalho nesse ato temporal que foi publicado, ou a primeira dupla de trabalhos, foram os trabalhos publicados pela pesquisadora Maria Tereza Tomé, que atualmente trabalha o mestre de Rio Claro, no estado de São Paulo, e ela fez dois trabalhos, eles investigam aspectos diferentes da filogeografia de duas espécies do gênero pleurodema, uma delas, esse bichinho simpático aqui, que é a pleurodema alho, que é endêmica, ela tem uma distribuição um pouco usual para os anfibes endêmicos da Serra do Espinhaço. Ela é endêmica da região entre o norte do Espinhaço Mineiro e o sul do Espinhaço Baiano, e ela está representada aqui, a distribuição geográfica dela está representada aqui por esses triângulos cor-de-rosa. Essa espécie, ela é irmã de uma outra espécie que tem ampla distribuição na catina, que é a pleurodema alho. O gênero pleurodema como um todo é um gênero típico da diagonal de formações secas da América do Sul, ocorrendo principalmente no Tchaco, onde a maior parte das espécies estão distribuídas, e na catina, com pleurodema diplolister, que é essa distribuída aqui nos quadrados pretos, tendo alguns pontos de distribuição marginal no cerrado. Bom, essa espécie da catina é irmã da espécie endêmica da Céu do Espinhaço. E o que os pesquisadores fizeram foi investigar o processo de especiação dessas duas espécies a partir do ancestral comum. Então, eles dataram o processo de divergência e eles utilizaram modelagem genealógica para testar hipóteses sobre o processo de diversificação. O que eles descobriram foi o seguinte, eles descobriram que as duas espécies, a gente pode ver esse diagrama aqui representando o processo de diferenciação entre elas, as duas espécies se divergiram muito recentemente há cerca de 59 mil anos atrás, tá? E muito provavelmente essa divergência ela se deu pela expansão de floresta atlântica em direção a essa região entre o sul do espinhaço mineiro e o norte do espinhaço baiano que dividiu a distribuição do ancestral em uma área ao norte e uma área ao sul. Essas duas populações elas começaram a se diferenciar dando origem a pleurodema diplólister e pleurodema alho mas com a retração dessas florestas as duas espécies voltaram a entrar em contato como a gente pode ver essas áreas de simpatria aqui. E quando elas voltaram a entrar em contato houve um fluxo gênico entre elas o que pode ser observado através do compartilhamento gênico entre as duas espécies demonstrado pelos autores. Bom e de 2016 para cá houve um aumento do interesse na pesquisa sobre origem de diversificação e biogeografia dos anfibos endêmicos do capopés então houve 10 artigos publicados desde 2016 dentro dessa área quatro teses e dissertações defendidas que não foram publicadas ou que foram apenas parcialmente publicadas então a gente tem potencial para novas pesquisas serem publicadas em breve e existem duas teses e dissertações em andamento com enfoque na biogeografia dos anfibos endêmicos do campo peste quando a gente olha para os temas desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos foram desenvolvidos ou estão publicados a gente vê que a grande maioria dos trabalhos mais de 50% se focou na filogeografia trabalhos parecidos com esse exemplo que eu acabei de trazer para vocês estão interessados em saber os padrões e processos envolvidos na diversificação e na distribuição geográfica de linhagens específicas ou de espécies muito próximas os outros grupos de trabalhos muito bem explorados são trabalhos de filogenia que incluem espécies do campo peste com o intuito de entender o relacionamento filogenético dessas espécies com espécies do mesmo gênero que podem ocorrer em outros domínios espécies de polo trabalho de delimitação de espécie e depois a gente tem pouquíssimos trabalhos são dois trabalhos de genética da conservação e um único trabalho que faz uma reconstrução biogeográfica histórica que inclusive está no pré quando a gente olha para o escopo geográfico desses trabalhos a gente vê um viés muito grande assim como a gente viu o viés de amostragem lá no trabalho do lei de colaboradores de 2008 a grande maioria dos trabalhos sobre biogeografia e diversificação da biota endêmica do campo peste eles estão concentrados na fauna do espinhaço com um único trabalho sendo realizado por uma mestrada atualmente com enfoque em uma espécie endêmica do campo peste do planalto central e do planalto de veadeiros e da chapada dos veadeiros e outros trabalhos que enfocam espécies que ocorrem em mais de uma unidade que ocorre por exemplo no espinhaço e na canastra ou no planalto central e na canastra e assim sucessivamente e sobre vieses quando a gente olha para o escopo geográfico dos trabalhos do espinhaço também há um grande viés para a região do espinhaço mineiro como a gente vê aqui mais da metade dos trabalhos são focados em espécies endêmicas do espinhaço mineiro alguns trabalhos são focados em espécies da serra do espinhaço como um todo que ocorrem tanto no espinhaço mineiro quanto no espinhaço baiano e pouquíssimos trabalhos são focados em espécies que ocorrem apenas no espinhaço baiano existem duas possíveis explicações para esse viés no espinhaço uma das explicações mas é uma explicação da biogeografia de ilhas o espinhaço é uma ilha ou um arquipélago muito maior que as outras ilhas de Campo Pestre logo ele possui uma riqueza muito maior ele possui espécies com uma distribuição geográfica mais ampla e logo essas espécies elas são mais interessantes do ponto de vista biogeográfico então esse é um dos motivos o outro motivo é um viés de trabalhos a gente tem grupos de pesquisa como o grupo da UFMG que estão muito próximos do Campo Pestre tem o grupo da UFBA que também está próximo do Campo Pestre então esses grupos acabam sendo os grupos que dominam esses trabalhos então essa pode ser uma das explicações para esse viés também bom agora que a gente já viu esse foi um apanhado ciêncio-ométrico muito grosseiro que eu fiz eu tenho planos de refinar isso e eu espero que vocês vejam isso no futuro então vamos ver um pouquinho dos padrões que esses trabalhos de biogeografia e filogeografia tem mostrado para a gente então se a gente pegar a datação das espécies que foram feitas nesses trabalhos que eu mostrei para vocês a maioria das espécies então eu fiz uma divisão esse histograma esse histograma aqui está dividido em três períodos diferentes no mioceno que ocorreu entre 23 e 5 milhões de anos atrás no pleoceno que ocorreu entre 5 e 2,6 milhões de anos atrás mais ou menos e o pleistoceno que ocorreu entre 2,6 e 10 mil anos atrás mais ou menos essa divisão aqui ela não foi feita ao acaso geralmente as espécies que ocorrem aqui no pleistoceno as espécies que surgiram e se diversificaram aqui no pleistoceno são espécies conhecidas como espécies recentes espécies neoendêmicas enquanto as espécies do mioceno são espécies consideradas como espécies paleoendêmicas e as espécies do plioceno estão no meio do caminho ora elas são consideradas como espécies antigas horas elas são consideradas como espécies recentes e quando a gente olha para esse gráfico sobre a datação das espécies enêmicas do campo lupestre a gente vê que existe uma tendência muito grande de que a maioria das espécies elas são muito recentes são espécies que surgiram e tem seu ancestral datado no pleistoceno tá são sete das onze espécies cuja datação foi feita naqueles trabalhos que eu mostrei para vocês apenas uma das espécies foi datada para o mioceno com origem no mioceno tá e três espécies foram datadas com origem no pleoceno é importante ressaltar aqui que das espécies cujo ancestral foi datado do pleoceno do mioceno desconfia-se que ao menos duas delas que são a boquermanoila saxícola que é essa que foi datada do mioceno a média do ancestral comum da espécie data de mais ou menos seis milhões de anos e a rupirana cardozói que o ancestral comum foi datado do pleoceno desconfia-se que essas duas espécies sejam na verdade complexos de espécies e se isso for confirmado então cada espécie provavelmente vai ser datada daqui do pleoceno então a gente tem uma tendência muito grande de diversificação muito recente no espinhaço e isso também foi observado recentemente um trabalho para plantas quando a gente olha para os padrões espaciais a gente tem umas coisas bastante interessantes surgindo bom existem barreiras claras no campo que já são discutidas há muitos anos para vários elementos da biota como por exemplo a barreira que existe aqui entre o espinhaço baiano e o espinhaço mineiro e a barreira que existe aqui entre o espinhaço mineiro e o quadrilátero e o ferrífero para vários elementos da biota e para alguns afibos também mas os trabalhos de filogeografia e biogeografia tem revelado algumas barreiras que a gente não conhecia então por exemplo aqui entre o planalto central e a região da canastra uma barreira ao fluxo gênico ela emergiu para pelo menos três espécies ou três espécies irmãs ou linhagens intraespecíficas essa barreira coincide mais ou menos com o vale do rio Araguari que é se eu não me engano é um tributário da bacia do rio grande e essas espécies são pitecops aiai que ocorre aqui na região da canastra e vai até o quadrilátero ferrífero e pitecops oreades que ocorre aqui no planalto dos veadeiros e no planalto central temos também proceratófeles moratói proceratófeles salvatói e duas linhagens de uma rãzinha chamada leptodáctilus curiculatis percebam vocês que a gente tem gêneros diferentes apresentando o mesmo padrão geográfico dentro do espinhaço mineiro algumas barreiras interessantíssimas foram reveladas também com os trabalhos de filogeografia então aqui entre essa grande região que vai dar Serra do Cipó até a região de Diamantina mais ou menos é chamada de Planalto de Diamantina entre o Planalto de Diamantina e a porção mais ao norte do espinhaço mineiro uma barreira ao fluxo gênico foi frequentemente identificada em trabalhos de filogeografia para pelo menos cinco espécies de anfíbios uma outra barreira que também foi identificada que ocorre que entre a região de Grão-Mogol Botumirim Itacambira e as serras mais ao norte do espinhaço mineiro foi identificada para pelo menos duas espécies a Pitecos Megacéfalo e Bocchermanilossaxico percebam que barreiras diferentes podem aparecer para uma única espécie é o caso dessas duas espécies para as quais duas barreiras aparecem e existem outras barreiras em potencial que apareceram para uma única espécie mas que elas podem aparecer para outras porque são regiões pouco amostradas para filhos uma seria essa região aqui entre o Morro do Chapéu e o bloco principal da Chapada Diamantina no espinhaço baiano e outra seria esse vale entre a Serra do Cabral e o Planalto de Diamantina quando a gente olha para padrões espaço temporais é importante ressaltar o que se sabia até a publicação dos trabalhos de filogeografia em 2016 Fernandes e Barbosa Barbosa e Fernandes publicaram um capítulo de livro num livro sobre ecologia e evolução do campo rupestre no qual eles construíram um modelo de lixo ecológico para o campo rupestre que vocês podem ver aqui nessa imagem da direita tá e nessa imagem o que a gente vê a gente vê as áreas em vermelho como áreas de alta adequabilidade climática para a presença do campo rupestre e as áreas indo do amarelo ao verde áreas de baixa adequabilidade para a ocorrência para a ocorrência do campo rupestre e o que os autores mostram aqui quando eles projetam esse modelo do presente para o último glacial máximo é que as áreas de alta adequabilidade no presente que são essas áreas vermelhinhas elas continuam elas tinham alta adequabilidade no passado também com exceção aqui do extremo sul do espinhaço mineiro e do quadrilátero ferrífero onde ou e da canassa onde houve uma diminuição de adequabilidade no passado tá com base nesses resultados os autores concluem que o campo rupestre em geral apresentou ao longo do Pleistoceno uma alta estabilidade climática tá houve baixa flutuação climática no campo rupestre quando a gente olha para os modelos que foram construídos para os anfíbios esse cenário muda um pouquinho porque os anfíbios respondem os trabalhos que tem sido publicados recentemente demonstram que os anfíbios eles respondem muito as mudanças nos padrões de precipitação no clima e parece que os padrões de precipitação eles tiveram uma variação muito maior do que os padrões de temperatura que são os que provavelmente explicam esses modelos do campo rupestre tá então o que a gente tem aqui é o seguinte nesse trabalho que está em preparação pela Carolina Oswald e colaboradores ela ela faz uma filogeografia uma delimitação de espécies dessa espécie tá e um um dos objetivos do trabalho foi reconstruir a dinâmica climática da espécie desde o presente até o Pleoceno mais ou menos 3,3 milhões de anos atrás e o que os autores descobriram nesse trabalho é exatamente o contrário do que Barbosa e Fernandes demonstraram nos resultados deles então quando a gente leva em consideração os padrões de precipitação o que acontece é que a flutuação aqui o que a gente vê é o seguinte as áreas de maior adequabilidade são áreas aqui entre o Rosa e o Bordeaux tá que a gente vê aqui mais ou menos aqui na região central de Minas tá e as áreas de baixa adequabilidade são essas áreas que vão do branco ao azul a gente percebe que houve uma flutuação muito grande nas áreas de alta adequabilidade então o clima era altamente adequado no último glacial máximo por exemplo no Goiás tá o clima foi muito pouco adequado aqui nesse período e quando a gente pega todos esses mapas e constrói um mapa de estabilidade o que ele quer dizer esse mapa de estabilidade mapa de estabilidade ele mostra regiões que foram adequadas muito adequadas em diversos períodos de tempo ou pouco adequadas então a gente vai do roxo seriam as áreas onde houve baixa adequabilidade em todos os períodos até o amarelo que são áreas de alta adequabilidade em todos os períodos e o que a gente percebe é que para os padrões de precipitação houve uma baixa estabilidade então diferente do que Fernandes e Barbosa mostraram houve muita flutuação climática na região do campo peste e também diferente do que eles mostraram a área de maior estabilidade a área onde o clima se manteve estável ao longo do tempo foi justamente aquela região entre o sul do espinhaço e o quadrilátero ferrífero que é a região que se demonstra mais estável para os padrões de precipitação essa flutuação climática muito grande ao longo do plioceno pleistoceno ela foi observada para outras espécies então num trabalho feito por Oliveira e colaboradores que está submetido eles fizeram eles construíram um modelo de lixo econômico para duas espécies endêmicas do espinhaço Boquermanoiló Alvarengay que é endêmica do espinhaço mineiro e Boquermanoiló Oxente que é endêmica do espinhaço baiano e se vocês virem aqui no mapa a gente tem uma chave de cores que é muito parecida com o mapa anterior com cores quentes mostrando áreas de alta adequabilidade e cores mais frias mostrando áreas de baixa adequabilidade e o que a gente vê aqui a gente tem um interglacial máximo nas duas figuras o último glacial máximo o holoceno médio e o tempo presente a gente vê uma flutuação muito grande das áreas de adequabilidade para essas duas espécies mostrando que diferente do que é esperado para o campo péssico como um todo para essas duas espécies assim como para Boquermanoiló Alvarengay houve uma flutuação climática das áreas adequadas muito grande ao longo do Pleistoceno e essas flutuações de áreas adequadas elas podem ter tido impacto na demografia e nos processos que levaram à diversificação dessas espécies endêmicas então um exemplo foi um trabalho que a gente publicou está aceito desde o finalzinho do ano passado com duas espécies que inclusive não são irmãs mas são endêmicas de regiões distintas do campo peste então a gente tem a Pitecopus Megacephalus que ocorre no Espinhaço Mineiro e a Pitecopus Aiai que ocorre na região da Canastra ocorre aqui nas serras do campo das vertentes e ocorre no quadrilátero ferrífero e as duas elas o limite da distribuição geográfica delas está exatamente na região entre o quadrilátero ferrífero e o sul do Planalto de Diamantina no Espinhaço Mineiro e como a gente pode ver aqui a gente vê esses mapinhas aqui são mapas de adequabilidade climática e esse mapa aqui é um mapa de estabilidade como a gente pode ver nesses mapas aqui houve uma grande flutuação das áreas de adequabilidade para as duas espécies então em amarelinha a gente tem a Aiai e em azulzinha a gente tem a Megacephalus e essas flutuações das áreas de adequabilidade inclusive criaram áreas geraram áreas de alta coadequabilidade áreas nas quais as duas espécies o clima era favorável para as duas espécies podendo criar uma situação em que as espécies pudessem entrar em contato isso ocorre no presente apesar das espécies não qual ocorrerem atualmente isso ocorreu no Holoceno Médio e isso ocorreu há cerca de 787 mil anos atrás e exatamente como era esperado pelos modelos climáticos a gente encontrou uma introgressão ocorrendo há cerca de 300 mil anos atrás de Epitecops Megacephalus que é aquela que é endêmica do espinhaço mineiro que está representada pelos pontinhos azuis aqui nessa figura a Epitecops para a introgressão gênica de Epitecops Megacephalus para Ai Ai que é essa que está representada pelos pontinhos amarelos mais especificamente nessa região nordeste da distribuição da espécie e a gente vê aqui fluxo gênico ocorrendo entre duas espécies entre o espinhaço mineiro quadrilátero ferrífero e vimos lá para o pleurodema alho entre uma espécie da catilha e uma espécie do espinhaço então como a gente tem visto parece que a dinâmica espaço-temporal é muito grande para os anfíbios por causa da instabilidade na precipitação ao longo do plioceno e do pleistoceno logo uma hipótese que a gente pode lançar mas que ainda foi muito pouco explorada é que pelo menos para os anfíbios o fluxo gênico entre linhagens que atualmente estão isoladas ou entre espécies irmãs que atualmente estão isoladas pode ser um processo comum no campo rupestre tá e para finalizar nossa aula eu preciso falar um pouquinho das adaptações dos anfíbios ao campo rupestre a verdade é que como apontado por Miola e colaboradores nesse trabalho que está no prelo desde 2020 existem existem vários várias lacunas de conhecimento para a fauna do campo rupestre entre elas uma que a gente pode apontar seria o conhecimento sobre as adaptações morfológicas fisiológicas e comportamentais das espécies às condições específicas do campo rupestre tá uma lacuna que foi apontada pelos autores que é o conhecimento sobre os padrões histórico biogeográficos da fauna do campo rupestre a gente já tem sanado essa lacuna de conhecimento com os trabalhos que vem sendo publicados nos últimos anos sobre as adaptações a gente não conhece absolutamente nada e esse é um nicho muito importante para pesquisas no campo rupestre principalmente com a neurofauna para não dizer que não há nenhum trabalho sobre adaptações ao campo peste tem um trabalho que foi publicado por Eterovic e colaboradores em 2010 no qual os autores demonstram que a bokemona de lovarengai que é aquela espécie que eu já falei com vocês ao longo da aula ela possui girinos com uma coloração adaptada à camuflagem nos tipos de corpos d'água onde esses girinos viram então esses girinos eles geralmente se associam a riachos pedregosos ou arenosos e eles têm uma coloração que se confunde com as rochas ou com a areia do substrato desses corpos d'água e eles inclusive buscam ativamente por substratos que sejam mais parecidos possível com a própria coloração e esses comportamentos eles oferecem proteção aos girinos contra predadores além disso nada mais é conhecido bom então para finalizar a aula a gente pode concluir que apesar da gente conhecer muito pouco sobre a biogeografia do campo pupestre os trabalhos que foram publicados recentemente eles têm revelado alguns padrões importantes e uma das teses que eu falei com vocês que está em desenvolvimento ela vai resumir esses padrões através de um trabalho de filogeografia comparativa tá e eu estou envolvido nesse trabalho e a gente não conhece nada sobre as adaptações das espécies aos ambientes de campo pupestre das espécies endêmicas e está aí um nicho muito importante para pesquisa e para finalizar a gente precisa conhecer melhor a fauna endêmica de outras áreas que não o espinhaço para a gente ter um panorama geral dos padrões e processos biogeográficos associados com a biota endêmica do campo pupestre no mais eu agradeço vocês pela atenção pelo interesse na aula e agradeço em especial ao Lelia por ter me convidado e por ter me dado essa oportunidade um abraço a todos e todas tá e aí e aí Obrigado.